As pessoas que vivem na flera são uma realização do Pão de Açúcar, Natal de Gente Feliz. Prefeitura de São Paulo, Estes Pertures, Com Apoio da Mets, o Mundo é dos Nets. Criação de Imagens, Mox Produções. Coordenação Divina Comédia. Divircam-se e tenham todos um Feliz Natal e um Feliz Corsio e Doce.